Salve, salve turminha do canal Apex Star! Voltamos com mais Mario Kart Wiiiii! E não vamos esquecer de mandar aquele salve especial pro Alan Henrique, que a gente esqueceu! Verdade! Alan Henrique, um abraço pra você, um salve e também pro Fabrício! Nos perdoe! Mas não vamos fazer isso de novo! Não! Vamos começar agora, eu andei treinando pra ver algumas pistas aqui, então acredito que o meu desempenho talvez seja um pouco melhor do que a desgraça que foi da última pista. Minha esposa continua boa nesse jogo aqui, ela é modesta! Não! Infelizmente não! Ela teve um problema com algumas pistas, porque as pistas aqui são muito novas, fazia muito tempo que a gente não fazia! É! Eu vou pegar a minha McBike, eu prefiro fazer esse jogo de motocicleta, o modo do Drift Manual, que é o melhor modo, na minha opinião, e vamos para a StarCamp que a gente acabou de abrir! Beleza! Beleza! Começando pelo Daisy Circuit! Esse aqui pra você fazer o caminho errado é uma beleza! É, esse aqui é um circuito bem conforto, especialmente pra você fazer atrapalhada, se perder e passar vergonha! É! A gente vai tentar não fazer isso, mas eu não posso garantir! É difícil! É muito difícil! Vamos preparar! Vai ser dada a largada! Boa sorte! Valeu! Valeu! Vamos lá! Raze em nono! Estamos juntinho do outro aqui, precisamos chegar um pouquinho mais a frente! Deixa eu ver se consigo aqui! Nossa! Olha a mão! Consegui rodar em duas bananas! Beleza! É! Acontece! Começo de corrida, largada, geralmente é o estado mais caótico! Nossa! Tá desgraçado esse valor ítimo! Jogou um casco vermelho! Bem na hora que eu tava em segundo e me preparando pra tentar passá-lo! Olha aí! Tá rodando todo mundo! Já ficou aquela confusão! Já tá aquela zona! É! Começamos bem! Começamos bem! Beleza! Deixa eu ver se eu tô... Ah! Você pegou uma vaca aí, velho! Aí! Aí! Consegui! Ah! Agora sim eu senti tudo mesmo! Você pegou uma vaca que eu vi! Vem cá, Valuíde! Vem cá que você vai sentir a fúria! Ah não! Agora não vai sentir mais nada! Você pegou uma vaca aí! Eu vi! Oh! Caramba! Me jogaram o casco! E foi esse macaco safado da Ok Kong! Vou pegar esse safado! Uou! É! Corrida aqui começa com muita agressividade por parte dos nossos concorrentes! Eles não estão perdoando nem a Bambi Pit que é um bebezinho! Não tem como que tá com a nuvem! Espero que ele não queira bater em ninguém! Tô louco! Nossa! Mas isso aqui tá uma tragédia! É! Isso aqui tá uma tragédia! Ah! Você tá em primeiro! Por favor! Bambi Pit, você vai precisar de itens! Pra você melhorar a sua situação aí, viu? Não tem culpa que vocês são tudo cavalo! Cavalo? Eu não sou um cavalo, eu sou um encanador! Encanador e cavalo! Eu não bati nesse Bambi Pit! Me interessa! Me interessa! Ah é? Roubou meu vácuo! Pô, sai um canhão aí! Ah! Caramba! Jogaram casco azul! Cai pra 4! Agora eu senti firmeza em Bambi Pit! Ah! Eu não! Ó Bambi Pit! Bambi Pit já disputando as primeiras posições! Ai! Cáspita! Ai caramba! Baby Pit! Ai! É possível! Que azar! Olha! Que azar, Baby Pit! Cara! Quando você apontou o dedo assim eu achei que você ia jurar alguém de morte! Não! Isso é jeito! Não! Você tava em terceiro! Vocês viram que a Baby Pit foi claramente sacaneada no final da corrida! Calma que ninguém vai colocar a culpa em você, tá? Droga! Que injustiça! Caramba! Em cima da linha de chegada atropelaram a Baby Pit! Eu acho que isso foi a coisa mais azarada que eu já vi na vida! Bom! Continuando a Star Cup! Aqui está uma fase que a gente costumava jogar muito nos nossos tempos de namoro! A linha vinha em casa só de final de semana! E a gente aproveitava pra jogar e a gente amava de paixão essa fase! Ela é uma fase exuberante do ponto de vista estético, mas bem difícil do ponto de vista técnico! Essa eu gostava! Também, gostava muito dessa fase! Vamos ver se eu... Como é que sai, né? Se esse povo não vai me sacanear de novo! Boa sorte aí! Vamos lá! Cuidado aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Jogo de campeonato Ah, Donkey Kong Eu tava em primeiro Eu falo que esse Donkey Kong Ele é safado Ele jogou um casco vermelho Vamos passar Vamos passar o Donkey Kong Vai, vem o casco vermelho Presta atenção que agora eu vou vingar Aê Acertamos Donkey Kong Eu vou aproveitar o seu casco Ah, filho do maquenga Não foi eu que joguei esse casco com você Eu joguei um outro casco pra acertar o Luigi, mas não pegou Vou conferir depois Você confere, você vai ver que minha corrida foi vim Vou conferir depois De qualquer maneira Vou conferir, vou conferir Calma, eu não vou precisar me bater hoje Hoje Quem vê, pensa, né? Ai, Luigi, seu porno Como é fácil perder posição nesse jogo Olha ele, pique-prime Ah, não! Meu Deus, casta azul! Filhos da mãe Esse Luigi tá me lascando as paciência, hein? Eu falo pra você Esse jogo aqui não iria santo Aproveita pra pegar a água Essa água aqui dá pra correr legal Só toma cuidado! Se o Luigi tá me tirando as paciência, viu? É mesmo? Cuidado com as bananas Tem que jogar longe de você Aí Última volta, Baby Pit Vamos fazer aquela dobradinha esperta Vamos? Vamos ver Vamos lá Tá todo mundo torcendo pela dobradinha do Aperto Start Cuidado com a banana A corrida vai ficando dramática Com seus contornos finais A gente nunca sabe o que tão tramando Só tô pegando banana Que coisa chata Tá, não vai me ferrar com essas bananas aí, hein? Não, é a última coisa que eu quero fazer Aproveita Volta pra água! Volta pra água! Toma cuidado aqui, Pit Vai ser... Ah, não! Deixa eu jogar um pau aqui Não tem jeito Quando a gente tá na frente assim Os ataques, eles vêm Eu quero a minha segunda posição De maneira constante, ó Não vou nem jogar banana aqui Pra não te atrapalhar Ah, tirei um casco vermelho Aê, Baby Pit Aí, Baby Pit É você que tá na minha frente Não, mas eu já terminei, Baby Pit Calma, Baby Pit Joga pra trás, Baby Pit Aê, dobradinha! Valeu! Dobradinha, falei que a gente gostava dessa pista Pera aí, olha só Jogando com o nariz É, aqui A gente tá num ambiente de grande concentração de pelos de cão Ó, Pit, você empatou Você tá empatada Em segundo lugar com o Luigi e com o Valuigi Tá vendo? Nossa, que lixo! Dez pontos Credo! Mas calma que a coisa vai melhorar Porque a próxima corrida Ai, gente, essa próxima corrida é o meu pesadelo É um pesadelo Nunca fui bem nessa corrida aqui É o meu pesadelo Ela é a Maple Treeway Pra quem não sabe, Maple é a árvore símbolo da bandeira do Canadá É a Maple Tree Viu, gente? Ele não deixa eu ganhar, não Não, ninguém aqui tá favorecendo ninguém Viu? Mas essa prova aqui Essa pista aqui Ela é muito confusa Geralmente a gente erra o caminho aqui O problema não é errar o caminho O problema é que eu caio mesmo É, a gente erra o caminho Muito Caio do tronco Essa pista aqui é um verdadeiro pesadelo Boa sorte, Baby Baby Vamos tentar não fazer feio Ah Só queria não cair umas 300 vezes Esse surfoito aqui Se não me engano Ele também tá na versão do Yuu Cuidado aqui pra não errar o caminho Fica de olho nas setas Olha a dobradinha pintando aí Cuidado nessa curva aí Faz essa curva Continua isso É, faz de confundir Cuidado Nossa senhora O pistinho Nossa senhora O que eu fiz ali? Olha, essa pista é muito difícil Ah, droga Me meteram o casco vermelho no ar Eu caí no abismo Eu acho que fui eu Ô, louco Nossa Eu acho que fui eu Nossa senhora Eu acho que fui eu Nossa, como eu me ferrei, hein Mas eu não vi quem tava na frente Ah, não, imagina Eu não vi mesmo Tá vendo? Tá vendo como é que é, gente? Depois ela reclama Fala que eu jogo justo O pior é que eu não vi mesmo Ela tá vendo uma... Ih, caramba Já foi muito grande Você vai até ver no vídeo Que eu tava coçando meu nariz Aham, sim Eu tô falando sério Essas mulheres, viu Essas se fazem de vítima Depois... É, chumbo grosso Ai, param Ah, né Baby Pit, amiguinho Ó, já tem décimo, cara Tinha liberado toda a primeira volta Olha o estrago E agora você vai tomar um casco azul Por quê? Porque eu joguei Também não vi que você tava em primeiro Pronto Se vingou Se te consola Também não vi que você tava em primeiro Eu não vi mesmo Você pode olhar Eu tava coçando o nariz Cuidado aí Nossa, então é você com o líder Última volta pra Baby Pit E agora a última volta pro Mário Baby Pit E o Mário enquadro Baby Pit primeiro Será que vai dar dobradinha? Vai ter música da vitória? Ah, eu adoraria Aí, peguei segundo, ó Quem sabe, quem sabe Aqui eu não tô vendo nada Pequenininho Eu rodei Eu tô com medo Eu tô do tamanho de uma formiguinha As centopeias estão enormes No meio do caminho Eu tô com medo de ser atropelada Cuidado, Baby Pit Não, Baby Pit Não E aí, a gente ainda ficou toda trombada Desculpa, Baby Pit Você quase fez eu cair na pista, mano Não foi intenção, Baby Pit Deixa eu ver se eu tenho um cacho vermelho aqui Filhos Foi eu Corno Por que que você fez isso? Eu queria acertar o Luigi Ah, tá Tô vendo É verdade É verdade Eu queria acertar o Luigi Vai, Lilian Vai que dá Vai que dá Vai Dá sim Dá sim, Daniel Valeu Droga Corno Ó, cheguei em quarto por causa do Daniel Viu, gente? Ele atira e não deixa chegar em primeiro, não E ele atira coisa, ó lá Ah, eu não vou pegar nem fódio Não vou pegar fódio Foi sem querer Foi sem querer Não foi, não Sério Não foi, não Duas vezes Ele jogou Vocês vão ver no vídeo Jogou o casco azul Ficou me trombando O casco azul não tinha como não jogar Eu tava com ele Mas é o seu Eu tinha que me lembrar Segurando Última corrida Agora eu não vou pegar o pódio Vai sim Vai sim Porque essa última corrida eu não ganhei a pau É o Grumble Volcano Ah, e eu vou ganhar Você pode ganhar Por que não? Aham É, percebe Você é minha cara ganhar Essa pista aqui Tá com cheiro de encrenca, viu? Essa pista aqui Tá com grande cheiro de encrenca Essa eu nem treinei Eu não faço a menor ideia do que esperar aqui Porque eu também não treinei essa pista Nossa, o negócio treme Sozinho, você viu? Não, não falo com você Ah, para, baby Eu não falo com traíras Eu sou traíra, baby Eu joguei sem querer Você também me jogou um negócio Que eu caí no buraco Eu não tô bravo com você Eu não falo com traíras Jesus Ah, foi você de novo Não fui eu Pois sim, eu vi Quer dizer, eu não sei Eu não sei Foi, foi Ah, não sei Não, eu não vi quem tava na frente Foi você Ah, já zoou tudo da minha corrida Calma Calma, você vai recuperar É só você pegar um canhão O Benel fala É só você pegar um canhão Como você escolhe Aí, ó Aí, ó Tá vendo? Já pegou o item certo Agora você arrebenta Nossa, olha que coisa chata Vou jogar um cara Meu, o que que essas bolas de fogo caindo É, só coisas que você tem que desviar, viu Porque elas te prejudicam Cuidado com o chão Que ele treme e cede, viu Nunca fique na parte que tá tremendo Fique na parte que tá estável Ah, não Eu esqueci que eu não falo pra ele Para, Lilian Eu não fiz de propósito Você vai ver Aê, chorando Você já tá em terceiro, tá vendo? Não Corre bem pra caramba Uma experiência de Mario Kart Aí, ó Segundo já Para de falar Tá bom, vou ficar quieto Cê esqueceu? Cuidado com os trechos arriscados aqui, hein Ah, caspita Isso aqui tá parecendo aquela pista do seu Madruga Que o chão cede Agora a gente sabe onde eles foram buscar a inspiração Mas quem é o... Os cornos Joguei um casco vermelho Mas não tinha jeito Porque eu tinha que jogar meu casco vermelho Ele não vai te acertar Aceitar Ele não aceitou Eu já aceitei Eu já casei com você Ó, pra você ver Como eu sou um corredor honesto Eu não tô jogando nada Eu tô jogando nada Eu tô preferindo não usar os itens É que você tá aí primeiro Você vai jogar o que, Mané? Não, eu posso jogar item pra trás Pra... Pra... Desacelerar meus concorrentes Ó, cuidado com o fogo Ó, eu tô tomando casco azul em cima de casco azul E não tô jogando nada Eu tô com casco vermelho e vou usar E não adiantou nada Porque me acertou Calma aí, Pete Calma aí, ó Já vem outro casco azul na minha bunda Quem é que... Três cascos azuis numa mesma prova? Não fui eu não Nada mais justo Dobradinha Aí, com a vitória, você pegou o segundo lugar Aí, sim Aí, ó Tá vendo, ó Mario e Baby Pitman dividir o pódio Melhor impossível, hein Aham Da hora Impressionante Deixa eu ver se tá gravando Como essa mulher reclama Pô, deu tudo certo Eu sou mais bonita, eu sou a Peach, eu sou mais gordo, eu sou mais gordo, eu sou mais gordo, olha aí o troféu, olha que beleza, Mari Baby Peach primeiro. Perfeito. Isso que é vídeo bem feito. Campeonato perfeito. Campeonato perfeito, gostei, gostei muito. Já gostei até, vai ser o nome do vídeo. Ah é? Tá bom, depois você me conta. É a Copa perfeita. A Copa perfeita, ah, gostei, gostei. Gostei, gostei, gostei. Perfeito, perfeitamente, perfeitamente com perfeição. Exato. Terminamos o vídeo aí com dobradinha no final da corrida, dobradinha no pódio. Gostei muito. Eu também. E nós vamos ficando por aqui, se você gostou, não esqueça de curtir. Comente. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Adicione aos favoritos. A gente vai ficando por aqui, deixando aquele abraço e até o próximo vídeo da série, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.